Fala pessoal, sou o Fábio Kutakal, pesquisador da história dos Jiu-Jitsu, Vale Tudo MMA. Estou aqui para mostrar para vocês hoje o que eu recebi hoje da Dragão Kimonos, esse kimono especial da série do Marcelo Belli. Foram feitas apenas 50 unidades desse kimono para poder divulgar o documentário que eu fiz junto com o professor Sandro Padial sobre a vida e o legado que o Marcelo Belli deixou. Está aí pessoal, o kimono do Marcelo Belli, com os mesmos pets que ele usava, Jiu-Jitsu, a luta número 1. Um corte com a saia aqui, que é característico da década de 90. A cor dele não é aquele alvejado total, aquele tom meio cru, que é típico dos kimonos dos anos 90. Aqui na calça também tem as inscrições do Marcelo Belli e aí o kimono ficou muito legal. Meu primeiro kimono trançado foi um kimono da Dragão, muito parecido com esse daqui, só que com o trançado cru, que era um pouquinho mais amarelado que esse. Para quem curte esse visual retrô aí, entre em contato com a Dragão lá, que foi feito um número limitado desse kimono. E quem quiser curtir o documentário sobre a vida e a obra do Marcelo Belli, procura lá no canal do Padial Jiu-Jitsu. Lá vai ter o documentário na íntegra, são mais de duas horas de depoimentos de grandes feras que conviveram e tiveram aulas com o Marcelo Belli. E também, a gente fez vários cortes de depoimentos surpreendentes desse pessoal falando sobre a vida do Marcelo Belli. Até mais!